É o único acessante que está É o único acessante que está É o único acessante que está Ela quer só prazer em dobro A safada quer perigo Pede pra sentar por cima Pra gozar junto comigo Sem ter hora pra acabar Hoje eu te deixo toda prosa O salseiro começou Então vem sentar gostosa Então puta que pariu Vai, vai, vai Pode você tinha criminosa Quica, quica, roça, roça Pode você tinha criminosa Na piroca que é Pode você tinha criminosa Quica, quica, roça, roça Pode você tinha criminosa Pode pode ir na Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho É o único acessante que está Ô mulher do tatarada Vem de guardo que eu te estouro Eu boto, eu boto, eu boto Eu boto, eu boto, eu boto Eu boto, eu boto, boto Aproveita, vem por cima Que minha pica tá no óleo Ô mulher do tatarada Vem de guardo que eu te estouro Ô mulher do tatarada Vem de guardo que eu te estouro Aproveita, vem por cima Que minha pica tá no óleo Aproveita, vem por cima Que minha pica tá no óleo É o NK7K20, tá? É o NK7K20, tá? É o NK7K20, tá? O NK7K20, tá? Obrigado.